Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá, que no vídeo de hoje nós vamos fazer aquela contagem de quantas fragrâncias, quantos perfumes eu trouxe dos Estados Unidos. Fê filha, muita bagagem que precisa filha? Vamos lá, deixa eu contar pra vocês. Foram 10 bagagens que eu trouxe, tá bom? 3 delas de mão, né, daquelas de 10 quilos, então, sendo assim, não pode ser levado em cima do avião, né, quando a gente vai, sobe, só pode levar uma mala pequena pra cada pessoa. Então, eu tenho direito a uma, meu filho a outra, meu marido a outra, porém, não pode entrar nada líquido. Então, só foi de roupa mesmo, tá bom, gente? Sendo assim, 7 delas vieram com perfumes. Então, vamos ver quantos perfumes couberam nas bagagens despachadas? Vamos contar, vamos contar. Hoje eu não vou fazer resenha, não, tá? Só vou mostrar mesmo o que eu trouxe. Da linha da Banana Republic, trouxe o 90 White, tá? Esse daqui, um. Conta aí, gente, me ajuda que eu vou me perder. Um. O outro, número 78, que se chama Vintage Green, tá bom? Também da Banana Republic. Dois. O Line Vetiver, esse daqui. Fê, mostra pra gente, pelo menos, a apresentação, filha. Olha que lindo, olha que lindo, gente. Olha que fofo. Fê, quanto é que custou? Esse daqui, 23 dólares mais impostos, tá bom? Ótimo preço, ótimo custo-benefício. Tudo que eu compro lá fora, gente, todos os anos, quando eu vou viajar, quando eu saio de férias, eu fico mais ou menos, ano passado eu fiquei 40 dias. Agora, em dezembro, quando eu fui em dezembro, eu fiquei apenas 32 dias. Então, apenas, apenas, né, gente? Tem gente que vai poder ficar só uma semana e volta. Eu vou e fico 32 dias e falo que foi pouco. Ô, meu povo, é porque eu gosto tanto de lá, eu gosto tanto. Aí as pessoas falam, ah, Fê, mas muda de lugar, muda de rumo, filha. Vai pra outros ares. Gente, eu sou apaixonada com a Flórida. Mesmo porque o clima de lá faz todo o meu gosto. Tem frio e tem calor. Então, eu amo. Eu fui a Nova York também. Passei uns dias em Nova York, um frio desgramado, entendeu? Passei a virada de ano ar. Não consegui nem ver aquela bola do ano novo de estourar aquele trem que sai os confetes pra cima de tanta muvuca de gente. Foram milhares de pessoas naquela Times Square que eu fiquei sufocada, nervosa, fui embora. Aí é uma confusão danada. Sendo assim, o meu lugar favorito é a Flórida, tá? Dos Estados Unidos, pelo menos. Porque é calmo, é gostoso, a gente bate perna, a gente cansa, a gente descansa. Tem de tudo um cadinho. E Nova York não. A gente só anda, 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 anda. E cansa, 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 cansa. E gasta, 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 gasta. Impostos são mais caros também. Nova York não é pra mim, gente. Não é a minha cidade. Não é o meu destino. Tá bom? Tamo falando de viagem aqui? Tamo falando de perfume? Tamo falando de quê? Tamo falando de tudo um pouco. Mas assim, principalmente porque eu amo a Flórida. É isso que eu queria falar pra vocês, tá bom? Outros rumos. Em julho, eu pretendo ir, né? Pra França. Eu pretendo ir conhecer Paris, que ainda não fui. E Londres. Agora vamos ver, né? Depois vocês vão ver se... Vão ouvir de mim se eu gostei ou não. Porque como eu vou todos os anos para os Estados Unidos, aí eu posso dizer que eu amo, né? Agora, a Europa, eu já não tenho essa conexão. Mesmo sendo, né, gente? De cidadania italiana, que é a pessoa que tem. Mas não é o meu rumo predileto. Vamos lá. Eu tava nas perguntas da Banana Republic, né? Então, falei pra vocês de três. Aqui, o quarto é o Grans Lady. Esse daqui. Não abri ainda. Vou fazer resenha de tudo pra vocês. De tudo mesmo, tá? Mais perfumes da Banana? Não sei. Só se tiver lá pra dentro. Lá pro monte da caixa. Sendo assim, até agora foram um, dois, três, quatro. Perfumes aleatórios. O da Kim Kardashian. Gente, eu amei essa fragrância. Uma mistura de Chloe com Narciso Rodrigues Porrô. E eu paguei 10 dólares nesse perfume. 10 dólares. Um super achado, uma super compra, tá? Maravilhoso. Eu mostrei já em algum vídeo que eu fiz, né? Dos meus vlogs. Gente, eu vou fazer mais vlog não. Sabe por quê? Eu faço vlog toda animada, tiro o dia, né? E pra poder fazer vlog não é fácil. A gente acaba aqui abrindo mão um cadinho do passeio em família. Pra poder conversar com vocês. Aí na hora de postar, as pessoas... Não tem, gente. A pessoa não ganha visualização. Sendo assim, eu vou fazer mais vlog não. Eu tava pensando de fazer de mercado, de Walmart. De tudo um pouco da minha vida. Mas vocês não gostam de ver. Vocês não gostam de visualizar. Só gostam de ver perfume, né? Então vai ficar só nos perfumes mesmo. Colocar uma enquete. Quem quer e quem não quer. Mas eu já vi, assim, pelo que eu vi, né? De views aqui no YouTube. Eu percebi que vocês não são fãs de vlog da Fernanda aqui. Então vamos lá. Deixa eu mostrar ainda. Difícil tirar. Cadê? Muito gostoso. E custou apenas 10 dólares. 10 dólares vezes 6, né? Porque vocês pegam e multiplicam por 6. Pê, filha. Mas quem converte não se diverte. Filha, quem não converte se lasca, tá? Se dana mesmo, porque quem ganha no real tem que converter. Não tem jeito. Agora, se você ganha em dólar, massa, parabéns, ótimo, filha. Você tá de boassa. Você precisa converter mesmo. Não, porque você tá rica, você tá feliz da vida, você tá bem. Porque a gente que ganha no real tem que converter. Então, 10 vezes 6, né? Porque a gente inclui os impostos. 60 reais, meu povo. 60 reais. Custou essa fragrância aqui. O Fleur Fatah de Kim Kardashian. Uma mistura de Chloe com Narciso Rodrigues Forró. Uma maravilha. Ele é limpo. Ele é floral. Ele é assabonetado. Ele é rosado. Ele é chique, chique, chique. E é lindo, né, gente? Pera aí, não vou ficar mostrando agora, não. Porque é muita coisa. Tá, então esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5, vamos lá. Comprei o Viva La Juice na versão Le Bobo. Eu achei que fosse cheirinho de babaloo, gente. Mas não foi, tá? Eu já usei lá na viagem e não foi. Comprei um outro da Juice que tá aqui, olha. O Viva La Juice Neon. Esse daqui carrega o mesmo DNA de Viva La Juice. Porém, ele traz um cheirinho cítrico. E um pouquinho mais fresco. Uma delícia. Fê, mostra pra gente as embalagens, filha. Porque é linda, né? Ai, gente. Viva La Juice vale a pena mostrar. Olha que lindo. Que lindo é o neon. Fê, quero ver outro. O outro Viva La Juice. Pera aí que eu mostro pra vocês. O vídeo vai ficar comprido, né, gente? Desculpa aí. Mas pra quem gosta de ver, né? Os vidrinhos. Não vai se importar. Então deixa eu mostrar o Viva La Juice na versão Le Bobo. Bom, esse daqui que eu achei que fosse ter o cheirinho de Babaloo. Mas não tem não, gente. Nem sopa, Pia. Nem de bolhas. Nem de Babaloo. Nem de Clash. Não, não tem. Ele é doce. Ele é cremosinho. Traz o mesmo DNA dos Viva. Bem gostoso, bem gostoso. Mas, assim, o que me surpreendeu melhor, positivamente, foi o neon. O neon eu gostei mais. Por incrível que pareça, né? É, vamos lá. Mais, 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 mais aleatórios. Ah, um perfume da Katy Perry. O Visible. Esse daqui. Que eu achei que não fosse ser nada doce por conta da sua apresentação. Mas ele é doce, gente. Ele é doce. Ele é puxado no coco, no gourmand, no cremoso. Olha que lindo o frasco também. Aqui. E também foi bem baratinho. Me custou de 10 a 12 dólares, tá? Perfumes, celebridades, são mais baratos, né, gente? Tanto aqui no Brasil, quanto lá, né, nas Américas. Nas Américas dos Estados Unidos. Pois é. Então, esse daqui. Agora, Viva La Juice, não achei barato, ok? Esse meu aqui, o LeBobo, ele custou 39,99 e 40 dólares mais impostos. Aí você pega, multiplica por 6 e você vê que não dá barato. Não fica barato. Esse também custou 40 dólares, tá? Não, não são baratos. Agora, celebridades, igual Kim Kardashian, né? 10 dólares. Kate Perry, barato também. Vamos lá. Outros perfumes que eu trouxe. Ah, trouxe um de luxo. Ai, gente. Que alegria. Que paixão. Que maravilha. Que realização foi ter essa fragrância na minha coleção, que é o Love by Killian. E da versão Extreme, tá bom? Da versão Extreme, 50 ml. Um eau de parfum maravilhoso. Olha que luxo, gente. Olha que luxo, tá? Aí ele vem assim nessa caixinha. Ai, eu tenho agora um Love Killian pra poder chamar de meu. Aqui está ele. Ai, gente. Sensacional. Ele lembra o Oriana de parfum de Marli, tá bom? Ele vai na mesmíssima proposta olfativa. Quem gosta de um vai gostar do outro. Mas era um sonho a ser realizado. E eu peguei e comprei. Quanto é que custou, Fê? 200 e tantos dólares. É muito caro, né? Numa fragrância de 50 ml apenas. Tá bom, gente? Mas eu comprei porque é um luxo que eu queria me dar. Fê, como é que você faz pra poder comprar? Você junta dinheiro o ano todo? Sim, 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 sim. Tudo que é de perfume, meu povo, eu pego, eu junto o ano inteiro. Eu tenho um cartão americano e vou depositando na minha conta, ok? Nomad, eu uso nomad, nomad ou nomad, do jeito que vocês preferirem falar. Que é um cartão americano que a gente faz aqui no Brasil. Sendo assim, eu vou juntando dólares e pego e compro tudo de perfume. Não, meu marido não gasta um real, um dólar em perfumes pra mim, ok? Perfumes, realmente, tudo sou eu quem compra. Agora, de roupa, de comida, do resto, tudo é ele. Do resto, tudo é ele. E de vez em quando, passa uns perfuminhos, né, gente? Sabe quando a gente vai comprando aqueles montantes, assim? Joga um tênis, joga uma camisa, joga uma roupa. Eu vou lá e jogo um perfume no meio e passo sem ele ver. Passo sem ele ver no cartão dele. Mas, geralmente, é isso. Eu faço mesmo uma poupança, né? Dessa vez, eu levei muito dinheiro. Assim, não sei se... Pra algumas pessoas, não é nada. Mas, pra muitas pessoas, consideram muito dinheiro, assim como eu. Eu juntei 2.900 dólares. Isso dá, gente, cerca de 17 mil reais. Eu gastei 17 mil reais em apenas perfumes. Isso, então, se vocês tinham curiosidade em saber quanto eu gasto, né? Pra poder trazer perfumes pro Brasil, trazer fragrâncias pra mim, né? É isso. Foi, eu gastei exatamente 17 mil reais. Muito dinheiro, muito dinheiro. Comprei também, gente, uma coleção maravilhosa de Estela Alder, que não existe aqui no Brasil. Bom, vou reiterar aí pra vocês do outro ladinho. Fê, perfumes que existem aqui no Brasil. Você compra lá fora? Não! Eu compro aqui no Brasil porque fica mais barato, meu povo. O dólar tá caro. O dólar tá alto. Eu viajei com o dólar a 5,50. Aí você pega 5,50 e coloca mais 8% de impostos, dá 6 reais. É por isso que eu falo pra vocês multiplicarem por 6, entenderam? Então, tudo que tem aqui no Brasil, eu compro no Brasil mesmo. Porque aqui nós conseguimos parcelar em até 12, até 10, 12 vezes sem juros, ok? E lá não. Lá é tudo no à vista. É pegou, pagou, pegou, pagou, pegou, pagou, tá bom? Trouxe a linha de Estela Alder. Os Sensors Stars, ok? Lindíssimos, gente. Comprei quase que a linha completa, tá? Porque eu amei. É uma coleção de luxo da Estela Alder. Eu amei todos os que eu comprei. As tampinhas são imantadas, olha. Olha que lindo, olha que poder. Fê, quanto é que custou esse? Se eu não me engano, eu comprei promocional esse por 70 dólares, ok? Porque ele custa pra mais de 100 dólares. Ele é 112 dólares. Mas eu comprei, comprei sim o promocional, como eu fiz aquele montante. Aí eu consegui por 70, mais ou menos, assim, cada uma das fragrâncias. Aí eu comprei o Sensors Stars. Comprei o Infinity Sky. Deixa eu pegar, deixa eu acatar mais aqui pra vocês. Comprei o Tender Light, que é maravilhoso. Ele é um cítrico, condutor, sabe? Aquela tangerina suculenta. Perfeito, perfeito, perfeito. Tô apaixonada com o Tender Light. É o que eu mais gostei da linha luxo de Estela Alder, tá? Cadê? Tem mais deles? Tem mais, mas não tá por aqui não. Vou falando bem aleatório. Comprei o Promise Me, né? Esse daqui é um perfume compartilhável de Aeropostale. E, gente, foi também um precinho bem legal. Foi na faixa de 10 dólares. É isso mesmo. Então, foi legal. Como é que é o cheirinho dele? É limpo, é clean, é soap. Sabe aquele cheirinho de quando a gente acaba de sair do banho? Ah, cheirinho pós-banho. Isso mesmo. Ele é todo assim, bem clean. Bem clean e bem gostoso, tá? Ai, vamos sentir? Ai, adorei esse, gente. Adorei. Bem assabonetado. Bem gostoso. Cheirinho de limpeza. De limpeza, de verdade. Paixonei nessa fragrância e me custou também bem baratinho. Então, é como eu disse pra vocês. Tudo que é igual a Aeropostale, né? É marca de roupa. Então, não fica... Não sai caro os perfumes. Agora, vamos lá. Eu já me perdi aqui. Daqui a pouco eu conto de novo pra vocês, tá? Comprei também de Estelauder o Beautiful Belle Love. O da versão Love tá sensacional. Gente, que perfume gostoso. Ele é sensual. Ele é doce. É um perfume assim... Ai, pra gente poder usar e ser elogiada. Muito bom. Fê, eu quero ver a garrafinha, filha. Aqui, que bonitinho, gente. E que delícia. Que delícia de fragrância. Eu gosto de toda a coleção. Eu gosto do Magnolia. Eu gosto do Love tradicional, mas eu não trouxe, né? Mesmo porque não dá pra poder trazer tudo. Gente, se a gente já gasta uma fortuna nesses perfumes aqui, como é que faz poder trazer tudo? Então, são fragrâncias que não existem no Brasil, né? Beautiful Love, tá? O Belle Love é maravilhoso e ele puxa mais pro docinho. Olha a tampa que linda, gente. Não, não tem aqui no Brasil. Por enquanto, até o momento, não temos. Trouxe também o Magnolia Intencil, que foi lançado no ano de 2022, né? Agora. É, agora. Nós estamos em 2022. Não, viramos agora o 2023, ó. Comprei do frasco de 100ml logo, porque ele é muito bom também. Esse daqui já traz um cheiro... Uma Magnolia um pouquinho mais intensa. Um pouquinho mais encorpada. É marcante e clean ao mesmo tempo, sabe? Essas duas junções. Marcante com cheiro mais clean. Muito gostoso, gente. Olha que vidro perfeito. Perfeito, né, meu povo? O Beautiful Magnolia Intencil. Agora, vamos lá para mais fragrâncias. Ah, comprei o Blush in Sundance, ó. Da linha... Nem abri. Nem abri ainda. Da linha Luxo Estelauder. Ah, perfumes que eu comprei de gift, né? Daquelas caixas grandes que a gente não consegue trazer, que a gente tem que pegar, tirar o perfume da caixa. Jogar fora lá é uma pena que a gente joga aquela caixa linda de presente fora. Porque não cabe dentro da mala, né? O Romance de Ralph Lauren. O frasco de 150ml. Gente, eu comprei aquele gift e também saiu com preço promocional legal. Foi 115 dólares. Muito bom, tá? Muito bom. E esse foi o meu perfume de Nova York, que eu usei lá em Nova York. A semana inteira que eu passei lá, eu usei Romance, tá? De Ralph Lauren. Aí, veio... No kit veio o perfume de 150ml. Veio o hidratante. E veio mais um perfume pequeno de 15ml. Massa, né? Mas eu não consegui trazer a caixa. Comprei de Jomaloni, meu povo. Dois que estavam faltando na minha coleção. Bom, o Silver... Silver, o que que é isso? Birch, lavanda, tá? Não sei o que lá com lavanda. É isso aí. É isso mesmo. Não sei o que lá com lavanda. Esse perfume, gente, ele lembra muito o Sauvage da Dior, tá? Vai na mesma proposta alvativa. Quem gosta de um, vai gostar do outro. Porém, o perfume da Jomaloni é compartilhável. Já o Sauvage da Dior, ele também é assabonetado. Ele traz um cheiro limpo, clean, com lavanda também. Delicioso, mas lá no perfume da Dior, tem aquela nota um pouquinho mais amadeirada, né? Que aqui temos, mas leve. Por isso, ele é muito mais compartilhável. Quem gosta de um, tende a gostar do outro. Comprei também da Jomaloni o Scarlet Pop, tá? O vermelhinho. Ele é um florental. Ele é um florental e doce, tá bom, gente? Sensual, bem gostoso e bem diferenciado também. Não me lembra nada do que eu tenho aqui na minha coleção. Não, tipo assim, ah, igual esse daqui eu falei, né? Que lembra o Sauvage da Dior. Mas esse não me lembra nada, gente. O Scarlet Pop. Nada, nada, nada. Ele faz parte das colônias intensas, ok? Isso mesmo. Daquelas colônias dos frascos pretos. Isso. Então, mas o meu é vermelho. Esse aí é vermelho, mas faz parte da coleção intensa. Vocês conseguiram captar a minha mensagem, né? Então, vamos lá. Trouxe perfumes da Juliette Razagan. Que aqui no Brasil a gente também não encontra. Olha aqui. O Magnolia Bliss, tá bom? Esse bonito aqui. E trouxe também o Pia. Ok? Fê, quero ver o perfume. Quero ver o perfume. Como é que faz? Vamos abrir, né? Vamos abrir pra vocês verem perfume. Aí ele vem nessa caixinha aqui, ó. Juliette Razagan. Eu gostava mais da antiga apresentação, tá? Que era muito mais prático, gente. Mais fácil de guardar. Até mais fácil de trazer em viagem, né? Pra não ter que trazer nessas caixas grandes. Naqueles tubinhos, né? Que a gente só encaixava o perfume de Juliette e vinha embora. Agora não. Agora essas caixonas aqui, olha. Então, comprei o Pia. Pra quem não conhece, né? Essa é a apresentação dos perfumes. Gostoso, Fê? Bem gostoso. É clean. É um cheirinho floral frutado clean. Bem? Hum... Bem dia a dia. Bem dia a dia é essa fragrância. É esse perfume. Então, eu gostei. Gostei do meu Juliette. Cadê, gente? Coloquei no negócio errado? Não. Fechou. Então, tá aqui. Mais uma fragrância. Falei, né? Que comprei o Pia e comprei o... O de Magnolia. Ah, e comprei o... Aquele que tem cheirinho de batom, gente. O Lipchique. Ele tem real, oficial, cheirinho de batom, tá? O Lipchique. Muito, muito, muito. É a mesma coisa que você cheirar batom Com um pouquinho... É... Com um pouquinho adocicado e empoado também. Ele não tá aqui. Não tá aqui nesse meio. Vamos lá. Comprei o perfume de Dona Caron, New York. O Nectar Love. Querem ver a negocinha, né? Querem ver. A negocinha, a negocinha, o frasquinho. As palavras saem da mente. As palavras fogem. Mas a pessoa aqui dá um jeito de falar, né? Negocinha. Então, esse daqui é um florental. Ele é floral, frutado. Ambarado. Quente também. E nada bobinho. Nada bobinho. Ele é bem gostoso e doce, tá, gente? Doce. Docinho, docinho, docinho. Então, esse daqui também veio. Veio o Prada Paradox. Que delícia! Viciante, gente! Em floral, frutado, delicioso, sabe? Ai, amei, amei, amei. Uma das melhores compras, das melhores fragrâncias da minha vida. Olha, esse Prada aqui que eu comprei de 50 ml, porque tava tão caro. Eu queria trazer o de 100, mas tava tão caro. Tá bom, que o de 50 me realizou. Me realizou. Olha que lindo, gente. Quanto é que custou, Fê? 112 dólares. Ou mais. Eu acho que foi mais. O grande, eu lembro que ele estava pra mais de 150. E é por isso que eu não o trouxe, ok? Então, eu comprei de 50 mesmo, porque eu já tô satisfeita, tô feliz da vida, tô de bem com a vida, tô, né? Tô no luxo, tô podendo. Tô me sentindo muito realizada com essas fragrâncias. Comprei também... Ah, o lançamento, o Valentino Dona, o Coral Fantasy. Sim, gente. Mas ele não me surpreendeu tanto, não. Eu amo toda a coleção de Valentino. Valentino Dona, pra mim, nossa, é tudo de bom. Só que esse aqui não foi tanto assim. Mas eu falei assim, vou levar, vou levar. Porque é lançamento, não existe no Brasil. Não vai chegar tão cedo, né? Porque esses daqui não costumam chegar tão cedo. Então, esse daqui, gente. Não, eu joguei na minha cara, no meu zóio. Floral, frutado, almiscarado, tá? E carrega frescor ao mesmo tempo. Bem gostoso, mas nada muito impactante. Não é aquele negócio que a gente fala assim, nossa, perfeito, maravilhoso. Sabe, valeu cada centavo. Fê, qual é que valeu cada centavo? Ai, gente, pra mim, toda a coleção de Esté Lauder valeu cada centavo. Amei todos os perfumes de Esté. Amei o Paradoxo e Prada. Amei o meu perfil da Killian. Perfeito, perfeito, perfeito. Que não foi só ele que eu comprei, eu comprei outro da Killian. Ah, comprei o Dolce Gabona, o Italian Love. Ô, meu povo, sabe por que eu trouxe ele? Com preço promocional, né? Em primeiro lugar, porque ele estava com preço promocional. E também porque ele saiu de linha. Pois é, estou dando essa notícia em primeiríssima mão. Por quê? Porque eu estava lá e eu acabei sabendo da própria boca. Não é do vendedor, não. É da pessoa que passa as fragrâncias pra loja Macy's. E falou, não, não vai ter mais. Foi descontinuado. Quem tem, tem. Quem não tem, não terá mais. Sendo assim, se vocês encontrarem no Brasil aqui ainda, pega, gente, e comprem o Light Blue Italian Love. Porque ele foi descontinuado, tá? E é por isso que eu trouxe ele na minha versão de 50ml. Lá ele foi todo esgotado. É na loja da Macy's, ok? E essa daqui era a penúltima fragrância. Tinha duas só na loja. Eu comprei uma e ficou outra lá, tá? Em todas as lojas Macy's. Meu povo, sério mesmo. Ele foi um sucesso de vendas, né? Pra quem gosta de perfumes cítricos, aromáticos, refrescantes. Vale, vale a pena sim, ok? Comprei, falei que ia fazer só a contagem dos perfumes e a pessoa já está mostrando. O Good For Tone. Gente, é uma fortuna mesmo, tá? Já adianto pra vocês que é uma fortuna. Foi caro pra caramba. Aí depois, vocês não vão acreditar, depois que passou o Natal, gente, o negócio caiu um cadinho de preço e eu tinha comprado antes do Natal. Porque eu chego lá, quando? Eu chego no início de dezembro, aí pega depois do Natal o negócio, dá a caída no preço e eu quase morro do coração. Mas tá bom, tá valendo, porque ele é maravilhoso. O perfume de Vitor e Rolfe, tá? Comprei o de 30ml. Aí depois chegou a promoção, né? Porque tem a tal da promoção, que é o... Quando passa o Natal e o Ano Novo. Gente, o de 100ml, tava custando no valor que eu paguei de 30ml. Não, eu quase morri do coração, eu quase empartei, mas já tinha aberto, já tinha usado, já tinha passado, senão eu pegava e trocava, né? Era fácil trocar, mas como eu já tinha aberto o trem, aí ficou delicioso. Floriental, doce e marcante, tá? Doce e marcante. Ai, gente. Se eu soubesse que o preço ia dar uma caída, eu esperava e comprava logo o de 100ml, porque ele valia a pena. Comprei o Perfect, o Intense, de 50ml. Ele também é um florental, né? Um floral âmbar, bem gostoso, e o frasco dele é um luxo, né, gente? Olha que luxo! E toda vez que eu uso essa fragrância, eu sinto, sim, uma vibe, um cheirinho de bananinha, sabe? Não é só na... A bananinha não tá só aqui, não. Não temos banana na pirâmide olfativa. Mas quando nós sentimos assim, sente daí, sente daí no burrivador. Não dá aquela sensação de tá cheirando uma bananinha adocicada, gostosa, polvorosa, doce. Hum, bom, bom, bom que só. Bom que só. Aqui tem a banana. Pô, gente, a banana meio que depravada, né? A gente tem que depravada essa banana. Um gatinho, as estrelinhas. E aqui é muito lindo, muito lindo. Já vale pela tampa, né? Quanto é que custou, Fê? 112 dólares. Foi isso mesmo? Eu tô falando de cabeça, gente, porque eu consigo lembrar dos preços, né? Porque eu não sou nem uma louca. A pessoa que sai comprando tudo sem falar, sem olhar preço, não. Eu compro tudo olhando preço, tá? Aí comprei também o Elizabeth Arden, o Esplendor, que é muito gostoso por um preço Mara, de 16,99. Pra quem não conhece, ele é um clássico, né, gente? De Elizabeth Arden. Ele é um floral opulento, né? Ele traz uma floralidade encorpada e limpa e clean ao mesmo tempo. Essa fragrância carrega muito do lírio do vale. Sendo assim, ele fica um perfume floral verdeal, miscarado, muito bom. Muito bom mesmo. E aqui no Brasil, eu não estava encontrando pra poder comprar. Amo essa fragrância, amo. E encontrei com um precinho massa, né? Massa. Comprei lá na TJ Maxx, aqui, TJ Maxx. Adoro essas lojinhas aleatórias de outlet, né? Porque temos o outlet, que é um mundo de lojas, ok? Lojas famosas e temos as pontas, pontas de estoque? O ponta de estoques. Pontas de estoques ou ponta de estoques ou pontas de estoque. Gente, me confundi todinha agora. Ô, meu povo! É isso mesmo, vocês entenderam. Comprei também. Ah, esse daqui tem aqui no Brasil. Só que lá estava um preço bom e eu peguei. Que é o Mademoiselle Rochard na versão EDT. Aqui, eu paguei 20 dólares, tá? 19,99 mais impostos. Então, é, dá uns 25 dólares. Isso mesmo. Esse daqui é o da versão EDT, ok, meu povo? Ó, que delícia, que delícia, que bonitinho, que cutie é essa fragrância, gente? Esse eu já comprei na Ross, na Ross, isso mesmo. Esse daqui foi lá da lojinha da Ross. Feja, faz resenha pra nós, filha. Vou fazer, vou fazer. Podem aguardar, ó, Ross, tá vendo? adoro a Ross, adoro a Tizimex, adoro a melhor loja, gente, que eu gosto de entrar, a melhor, pra mim, a melhor das melhores é a Bullitton. Ai, sou apaixonada. É eu entrar lá e você pode esquecer que existe Fernanda porque eu passo o dia na loja, olhando bolsa, olhando sapato, olhando muitas variedades de perfumes, né? Igual desses perfumes aqui, gente, é tudo de lá, tudo de lá. Aqui, ó, tem, olha aqui, Bullitton, tá vendo, ó, da Bullitton, 22,99, 23 dólares, do jeitinho que eu falei pra vocês. Toda a coleção eu comprei lá. Muito bom. Comprei mais o quê, gente? Comprei muita coisa. Peraí, peraí. Cadê o meu outro Killian, que eu não tô vendo ele por aqui, gente? Peraí, daqui a pouco eu acho, eu encontro. Ah, tá, esse bonitinho aqui também, o Yes I Am, na versão Delicious, tá, o kit dele, que vem o perfume de bolsa com o de 50 ml. Foi bem barato esse, bem barato. Comprei lá na Bullitton por 20 dólares o kit. Comprei esse kit, comprei um kit também do Yes I Am, de Cacharel, o clássico, pra poder presentear. Esse daqui eu vou dar de presente pra uma pessoa, né, aqui que eu gosto, que eu acho que ela vai gostar também dessa fragrância. Vem o perfume, o sabonete líquido e o hidratante. Então esse daqui, vou deixar ele até separadinho, porque eu comprei pra poder dar de presente. Pra familiares, né, gente? Porque não tem jeito, não tem jeito. Os familiares, eles gostam de presentes. Ah, comprei o Princess, de Killian, meu povo. Olha, da Killian também. Ai, delícia de fragrância. Não abri ainda? Não abri. Gente, eu não usei lá. Esqueci de usar essa fragrância lá. 50 ml, tá? Então esse daqui também. Perfume da Ariana Grande. O Rain tinha... Ah, tá, comprei um outro da Ariana Grande lá. Esqueci o nome. Ai, esqueci, gente. Esqueci, porque ele não tá aqui. Meu filho ama e já levou, né? Gente, esqueci o nome dele. O Moonlight, também. E tá faltando aqui na minha coleção, o Moonlight. É muito bonitinho, né, gente? É muito fofinho, né? Fala sério. Muito put, muito put. Moonlight. Ah, comprei o da Britney. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Não é o Fantasy, não. Fantasy é bem batidão, né? Mas esse que eu vou mostrar também é batidão, que é o Cruise, tá? Esse daqui. A delícia, gente. Floral, frutado, com muito frescor. Ah, gostoso, gostoso que só. Esse daqui encontra no Brasil. Comprei de 100ml, tá? Mas lá tava com preço ótimo. Comprei o kit Old Juicy, tá bom, gente? Da Cosmopolitan, que eu gosto por demais dessas fragrâncias. Aqui vem um perfume de parfum e aqui vem o Body Splash dele. Comprei também o perfume um kitzinho, né? Do Clean. Esse daqui é o basicão, tá bom, gente? É aquele que tem cheirinho de sabão em pó? Pois é, é aquele mesmo. O perfume da Xuxa, ele é ele mesmo. E comprei o que tem cheirinho de baunilha. Vem o kitzinho. Olha aqui, gente, o preço ótimo. De 30ml? 30ml, eu acho que cada... Isso, cada um contém 30ml. 13 dólares. Mais impostos, né? Então tá bom, acho que valeu a pena esse daqui, porque eu gosto de cheirinho limpo. Comprei até mais por conta do cotton, porque o de baunilha eu não sou muito fã, mas o cotton eu gosto, cheirinho de sabão em pó. Vamos lá, o que eu comprei mais? Ah, comprei também para poder presentear, olha, o Azarro Sport, que esse daqui é lançamento, o da versão EDT, ok? Comprei o Mustang, que é muito gostoso, tá bom, gente? Da Ford, muito gostoso, são masculinos. Comprei para poder presentear, ah, para o meu marido. Comprei algumas fragrâncias também que eu não trouxe para cá, ele já guardou. Calvin Klein, comprei o da Mont Blanc, comprei... Ai, gente, comprei vários perfumes, eu acho que para ele eu comprei cinco fragrâncias, então depois a gente inclui no meio dessa compra aqui. comprei cinco, ele queria o Blanc de Chanel na versão parfum, aquele concentrado. Eu comprei? Eu não comprei, gente. Eu não comprei, porque ele estava muito caro, até na hora que o meu marido viu o valor do perfume, ele falou assim, pronto, agora que eu vi o valor, eu vou ter que dar mais valor aos perfumes que eu tenho, porque é muito caro. Gente, duzentos dólares o perfume Blanc de Chanel na versão concentrada, na versão daquele extrato de parfum. Muito caro, muito caro mesmo, então tem que dar valor aos perfumes que ele tem. Ele ficou assustado, até ele falou, nossa senhora, o que é isso? Bora lá, antes contar de perfumes que eu comprei, né? Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vamos contar de dez em dez? Dez em dez, pode ficar mais fácil aqui. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, de dez em dez, então aqui nós já temos vinte, vinte fragrâncias, um, dois, três, quatro, quatro, né? Da linha exclusiva de Esté, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, quase que eu deixei cair, um, quase que a pessoa deixe cair, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e pra completar, vamos colocar o que tá lá com o meu filho, da Ariana Grande, dez, então aqui já temos dez, então gente, de perfume, de perfume, ah tá, é mais cinco do meu marido que não tá aqui, né? Então aqui tem dez, vinte, trinta, quarenta e cinco perfumes, quarenta e cinco perfumes, agora vamos contar os splashes que eu trouxe. Bora começar pelos perfumes da VS, PVS é de graça lá fora, filha? Não, VS não é de graça, não, e é por isso que eu recomendo a Lívia, né, do site Perfume Terapia e So, pra poder comprar lá, gente, porque como o dólar tá nas alturas, vale a pena comprar com a Lívia, assim, claro, com toda a certeza, tá bom, gente? Olha só, de VS eu comprei o Vanilla Snow, esse daqui, ok? Bem gostoso, bem docinho, bem VS mesmo, comprei esse, comprei o Golden Peer, gente, o perfume Golden Peer, o que que eu imaginei? Aqui tá dizendo que ele tem uma pera doce, né, com mel, e sabe o que que eu senti nessa fragrância, gente? Eu senti coco, eu juro pra vocês, eu senti coco nessa fragrância, no Golden Peer, tá? Tinha que ser, eu tinha que ter sentido pera com mel, mas não foi isso não, eu senti coco, bastante coco mesmo, então, esse, esse, VS, mais esse daqui, Sugar Zest, tá? Que ele é um cítrico, adocicado também, eu acho que tudo Lívia tem, pode chamar a Lívia, compra com ela, tá? Porque é de confiança, VS, a gente encontra muitos falsificados por aí, e é por isso que eu recomendo alguém, pra vocês comprarem certinho, né? Compra com qualquer um não, porque VS tem muita falsificação, comprei o Pink Macarrão, bem gostoso, mas assim, do sim, do sim, do sim, do sim, do sim, do sim, Pink Macarrão, vamos lá, Pure Seduction, famoso, né gente? O Midnight, o que que é esse? aí eu fui lá e comprei o outro Midnight Bloom, não faço a mínima ideia, porque, eu acho que eu não vi, gente, eu peguei trem, duplicado, eu acho não, eu tenho certeza, aí comprei também, olha, o Amber Romance, né, que é bem famoso, e comprei o Aqua Kiss, ok? Da minha coleção de VS, foram esses, tinham mais? Tinha muitos, nossa senhora, uma variedade incrível, mais de, gente, as 200 variedades, sério mesmo, então de VS, eu trouxe, ai caramba, acho que eu quero o negócio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não podia ter arredondado isso, né gente? Trouxe 9 da VS, podia ter arredondado esse trem logo, agora de aleatórios, eu comprei, mais um Sweet Like, ok? Da Ariana Grande, por quê? Eu tenho um monte ali, não dá pra ver, porque tá lá em cima, eu tenho vários, que eu comprei da viagem passada, mas é sempre bom ter na coleção, que é, gente, é perfeito pra poder presentear, quem é que não gosta de perfumes da Ariana Grande, né? Os Splash's, os Splash's da Victoria's Secret, eles estão custando, é 17 dólares, 17 dólares, aí você pega a filha, multiplica por 6, né? Porque temos os impostos, e dá quanto, gente? Deu caro, né? 102 reais. Caro, caro, caro pra caramba, e a gente paga tudo no A Vista, tá bom, gente? É tudo no A Vista, é tudo no... Comprou, pagou na hora, na mesma hora, não tem esse negócio, ah, dividi em duas vezes, dividi em três vezes, quatro vezes, não tem isso, gente, é tudo no papum mesmo. Então, não é barato por isso, ok? Ainda mais pra quem revende, gente, pra quem revende, tem um custo imenso, né? Pra poder trazer, pra poder pagar de frete, às vezes pede de frete, não é barato, e é por isso que eu recomendo, né? Comprar com pessoas de confiança aqui no Brasil. O que tem um lucro, assim? Muito pequeno. É um lucro pequeno pra tamanho trabalho. Tá bom, gente? Então, nove foram da AVS, né? Eu tava falando que vale a pena trazer os perfumes da Ariana Grande, porque é legal pra poder presentear. Ó, comprei ele, comprei o Moonlight também, comprei o Moonlight, Splash, e comprei um Cloud. Fê, quanto é que foi? Esse daqui eu comprei na promoção, tá? Comprei na promoção, porque de 18 dólares, eu paguei nove, paguei nove não, gente, paguei oito, onde que eu tô vendo? R$7,99. Esse daqui me saiu na promoção por R$7,99 o Cloud, mas ele custa 18 dólares o preço normal dele, ok? Não é barato também, não é barato, não é barato, não é barato. Vamos lá. Comprei de Pink Sugar o Cream Sunshine, esse daqui, tá bom, gente? Comprei o Red Velvet, de Body Splash, e comprei o azul, gente, que é o Blash, né? Se chama Berry Blash. Quanto é que foi, Fê? Quanto é que foi aqui? Cadê? R$15,00. Mas eu também paguei com preço promocional e ele saiu pra mim a R$9,00, tá? Então é isso, não é barato também. Não é nada barato aqui. Fê, quem converte, não se diverte. Só se for pra você, minha filha. Porque pra mim, aqui, o negócio tem que converter, sim, claro, com toda certeza, ainda mais que a gente passa mais de um mês lá e tudo é caro. Você vai comprar um pão, gente, pra comprar um pão, um saquinho, com seis pães desse tamanzinho assim, custa, em média, de seis a dez dólares. O que que é isso, meu povo? Dá pra mais de R$35,00, um saquinho de pão, que a gente come num dia só, né? Somos em três, acaba num estante, num estalar de dedos. A gente vai fazer uma refeição? Gente, uma refeição, um almoço, pra cada pessoa, custa, em média, de R$15,00 a R$35,00. Depende de onde você for almoçar, né? Eu que gosto de almoçar, eu pagava R$22,00 por aí. Porque eu não gosto de lanchar. Não sou do lanche, não gosto de lanche, não gosto de pão, de hambúrguer, não gosto dessas coisas, não. Gosto de comida mesmo. Então, sair é um pouco mais caro. Porque quem vai lanchar, paga cerca de 10 dólares, igual o meu filho. Ele gosta de lanche. Eu não gosto. Aí eu comia comida, aí eu e o meu marido, né? Que a gente almoçava e a gente jantava. Ainda tem a janta, meu povo. Olha como que é caro. Ô, meu povo. Ô, minha gente. Viajar é uma delícia. Viajar é uma beleza. Mas se a gente ganhasse em dólares, eita, como que seria bom, né? Seria alegria que só. Agora, deixa eu mostrar pra vocês meus perfumes da Bath Body Works. Eu peguei tudo o que tinha lá. Peguei tudo. Pera aí, meu povo. Pera aí. Não desistam de mim, que eu vou deixar tudo caio no chão aqui agora. Ai. Fica aí. Fica aí, gente. Eu tô arrastando eles pra cá. Ai. Arrastando e arrastando junto. Vem, meu filho. Vem, filho. Vem. Vem. Vem com a mamãe. Vem. Vem com a mamãe. Vem. Ah, peguei. Vamos lá. Tá tudo lacradinho, tá bom, gente? Porque pra não vazar, eu dou aquele... Aquela passada de durex. Boa, né? Durex. É durex mesmo. É... O... Como que eu não disse? Rapid em Vanilla. Uma delícia. Uma delícia. Uma maravilha. Uma gostosura. Quanto é que foi, Fê? 16,50. 17 dólares, gente. 17 dólares. Embolê aqui. Vezes 6. Aí você pega e faz essa conta aí. Não vai achando que são 17 reais, não. Para com isso. Para com essa pareçada. Você não ganha dólares, não. Você ganha real, igual eu. Então vai. Multiplica aí que dá isso tudo mesmo. É caro. Então eu comprei esse daqui. Vamos lá. Comprei também o Starlet Night, tá bom? Comprei também o perfume Forever Red, tá? Esse daqui. Depois eu faço a resenha para vocês. E tudo vocês encontram com a Lívia lá no perfume terapista, ó. Comprei o Pure Wonder. Ele é mais caro. Esse daqui custa 19 dólares, tá? Tem linha que custa mais barato, um pouquinho mais barato. Tem linha que custa mais caro. Esse daqui também é mais caro, tá? 19 dólares. Fertale. Fertale? 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 Ele é bem gostoso. Não dá para poder abrir aqui, não, ó. Porque tá com... Com durex aqui. Tá com durex. Ah, comprei esse Twist Peeper Mint. Ai, gente, uma delícia. Ele é doce, ele é mentolado. É de menta, né? Ele é doce, mentolado e geladinho. Ai, delicioso. Toda a coleção de Natal, né? Aquele Iceed também. Um monte de coleção de Natal tinha lá. É... Into the Night. Maravilhoso. Perfumaço. Tem quais você gostou mais? Depois eu faço um vídeo bem específico dizendo quais eu gostei mais, tá? De cada marca daqui eu faço para vocês. É... O Sherry Blossom. Esse daqui, gente, eu jurava que era doce. Eu achava que teria... Que... Eu jurava que era cheirinho de cereja doce. A fruta da cereja doce. Mas não... Gente, ele tem cheiro de flor, de cerejeira. Sim. Ele é um floral gostoso, almiscarado. Cheirinho de flor da própria cerejeira de verdade. Ele não tem cheiro de cereja. Me enganei. Me enganei, tá? Comprei também... Qual? O Blush Cardigan. Esse daqui é o Cardigan, tá? Comprei também o Champagne. Nossa, esse daqui é muito bom. E a Lívia tem que poder vender. Muito bom. O Champagne. Toshi? Toshi? Sei lá como é que fala. Gente, a pessoa fica quase dois meses nos Estados Unidos e não sabe falar inglês ainda. Não sei mesmo. Sei mesmo. Mas eu me viro. Gente, o brasileiro, ele é danado para poder saber se virar. Até para pedir desconto. Gente, eu me virava até para poder pedir desconto. É o Vanilla Sugar. Uma delícia também. Vanilla Sugar. E trouxe o Sweet Peer, tá? Lívia tem. E esse daqui é uma delícia. O único que não é doce, né? Da coleção... Da coleção aqui de Bath Body Working. O único que não é doce é o Mon Light Per. Esse daqui. Muito bom. Ele é um floral limpo, clean, almiscarado, macio. E esse daqui também que não é doce. Que eu achei que fosse cheiro de cereja, mas não é. É flor de cerejeira. Então, são os únicos que não são docinhos da linha Bath Body Works. O resto, gente, é tudo doce. É tudo doce. Então, foram quantos splashes, Fê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze Back Body Works. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito aleatórios, né? Que é de Arena Grande e Pink Sugar. E dez de VS. Então, foi isso que coube nas minhas malas, meu povo. Como é que eu faço pra trazer? Gente, eu faço de camadas, né? Eu faço uma camada de roupa, faço uma camada de perfume, depois eu jogo uma camada de roupa de novo, prendo num lençol bem fininho, que eu sempre levo, lençol fininho, amarro e bora pro Brasil. Partiu o Brasil, levar perfumes, levar novidades pro povo lá pro canal. Então, é isso, meu povo. É isso que eu tinha pra poder mostrar pra vocês. Muita coisa, né? Olha só, gente. Beijo ultra, mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Aguardem por resenhas maravilhosas aqui, né? Deixa eu usar, né, tudo um cadinho pra poder passar a real pra vocês aí do outro lado. Se vale ou não vale a pena. Tá bom? Combinado? Certinho? Beijo grande no coração!